é bem pessoal vamos de shiba token o token nativo da shiba swap que roda na rede etéreo que parece estar querendo se desdobrar uma onda 3 agora 19 e 9 aqui na espanha no Brasil 14 9 da tarde aqui ó a gente fez uma grande onda um que levou o shiba token para máxima de 3.528 a gente se desdobrou uma onda 2 cuja mínima foi 2333 e agora a gente tá de se desdobrando uma onda 3 a pergunta que não quer calar Renato até onde vai essa onda 3 aí se tiver alguma proporcionalidade com a um e vamos ver quanto que a um avançou em quantos quadrantes e ó 12 quadrantes e-mail então do fundo da 2 e até dois quadrantes e-mail é vai bater ali onde a gente tava falando ó no all time high o trabalho dela ali na no desde que o acho que bateu que o token foi botado aqui na baiana e negociado no na baiana se com lotagem no trade em viu é bem provável que bata ali em 5.000 é bem provável o o shiba token já provou para gente que subestimá-lo pode ser um erro né uma capitalização do shiba token agora vamos ver qual é e a capitalização do shiba token nesse momento e olha ele tá em 19º na coin market cap em ele tá em 11 bi ou seja ele tá em 11 bilhões 11.17 de tá acima da da tron por da terra e x o gás da redtron aqui o shiba token tá em 19º o chatro até x está em 28º com 7.18 bi e ele tá com 11.19 bi ou seja subestimar o shiba token pode ser um erro então por isso que eu não vendo meus chivas e eu tenho meus targets aqui de swing trade que acompanhando a amplitude do nacional de eliot porque no passado muita gente subestimou a dose com gente eu já tive mais de 10 milhões de dose com isso porra olha o preço da dose agora 024 eu vendi boa parte das minhas dose com isso porque eu sempre eu sempre fiquei com aquela coisa de que é troco em que é meme com então não assim cometer o mesmo erro duas vezes não então eu não vou subestimar o shiba token dessa vez até porque o shiba token não é uma troco aí é o token nativo de uma defy que roda na rede etéreo importantíssima e que tem bilhões de dólares em patrimônio cripto bloqueados lá naquele nesse momento em que eu estou falando agora tá bom pessoal fica esse registro do shiba token o token nativo da shibaswap a dex e de defy que roda na rede etéreo daqui a pouco eu volto para analisar a gol gala token o token nativo da plataforma de defy games gala games e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço